Após o dia 27 de outubro, quando a concessionária Eco Rio Minas começou a cobrança de pedágio na praça do quilômetro 488 da BR-116 em Iapim, a situação do Sr. João Batista não tem sido nada fácil. O depósito de areia e brita dele fica exatamente ao lado do pedágio, no sentido Dom Cavate. A situação tem gerado desgaste para o comerciante, que realiza a maioria das entregas em Iapim e precisa passar pelo pedágio pelo menos seis vezes ao longo do dia. Eu estou paralelo com o pedágio, busco a mercadoria, coloco lá paralelo com o pedágio, é o lugar que eu moro, que eu trabalho, e está sendo difícil para pagar 12, 20 para lá, 12 para cá, porque eu tenho dois caminhões para trabalhar e o material está ficando muito caro para o cliente, entendeu? Está chegando muito caro para o cliente, aí o que acontece? A situação está ficando difícil demais, entendeu? Eu acho um absurdo e outra, eu tenho que pagar 12, 20 o mesmo tanto que um carreteiro está pagando daqui lá no outro pedágio, um outro carro está pagando daqui lá no pedágio, então eu tenho ali os comprovantes que eu já passei lá e passo lá, entendeu? E igual agora, eu passei por aqui agora, porque eu estou levando aqui 3 metros, 4 metros, se eu não passar por aqui, o lucro não dá nem para colocar o óleo disso no caminhão, entendeu? Para se ter uma ideia, a praça de pedágio em Iapim cobra 12,20 reais na tarifa para automóvel, caminhonete e furgão. Já os veículos de carga, tem cobranças feitas por eixos. No caso do caminhão do senhor João, ele precisa pagar 24,40 em cada passagem. Utilizando o trecho no mínimo seis vezes ao dia, o comerciante precisa desembolsar 292,80 reais todos os dias. No mês, são mais de 7 mil reais. Tem várias pedágio muito mais barato, muito mais barato e a gente está nessa situação, entendeu? Por isso que o povo está passando por aqui. Para evitar tantos pagamentos, os motoristas estão utilizando um desvio que já existia para a ligação de terrenos particulares. A estrada apresenta diversos desafios, como buracos, muita poeira, obstáculos para animais conhecidos como mataburros, além de uma extensa ponte de madeira que precisa urgentemente de manutenções. Diversos gados também são vistos na estrada. João Cândido mora em um dos terrenos que a estrada percorre e diz que a movimentação tem sido constante. E tem seis mataburros. Então, esses mataburros, aquele ali, por exemplo, está quebrando, porque já estava remendado de madeira. Agora tem outros para baixo aí, um reformou pouco tempo antes de inaugurar ali. Mas vai ter que mexer tudo, ou mexer tudo, ou sei lá o que vai ter, tomar alguma medida, né? Depois do pedágio, também existe um grande distrito de Inhapim com centenas de moradores. A situação não tem sido agradável para a comunidade, que precisa vir ao centro da cidade diariamente. Esse valor é de uns cinco, seis reais, seria até mais viável para o povo, entendeu? As pessoas passam muito por aqui para fugir do pedágio alto e correm esse risco aí, entendeu? E eles não têm acordo com eles. Por exemplo, ali, chegada da BR, não pode calçar, não pode patrolar, não pode saibar, não pode fazer nada. Aqui para cima, rapaz, tem mais de mil moradores para cima aqui. Como é que fica isso? Chegar com uma pessoa doente ali, como é que fica para passar ali? Carlos Moreira é dono de terrenos próximos ao pedágio e precisa circular pelo trecho diariamente para trabalhar em suas propriedades. O fazendeiro também está utilizando o desvio porque não aguenta mais pagar tantos pedágios. Tem que pagar, não tem isso não. Tem que pagar do outro para lá, do outro para cá, do outro para lá, do outro para cá. Eu passo mais de quatro vezes, cinco vezes por dia, dois carros para rodando, caminhão puxando com banheiro. Como é que faz? Você já não está tendo renda, já não está tendo jeito de ganhar dinheiro mais. Importou nossa renda. O boi não tem preço, mão de obra não tem mais. Como é que faz? Ainda não tem dinheiro para trabalhar, você trabalha algum, trabalhou, está desvalorizado. A concessionária Eco Rio Minas disponibiliza o DBT e o DUF. O primeiro oferece 5% de desconto a todas as categorias de veículos, independente de quantidade de viagens realizadas. Todo e qualquer veículo com tag, sempre que passar por uma das cabines automáticas de pedágio, receberá 5% de abatimento no valor da tarifa. Já o DUF contempla apenas veículos de passeio. Esse benefício oferece uma redução adicional e progressiva no valor da tarifa a partir da segunda passagem, pela mesma praça, no mesmo sentido, realizada dentro do mês. O problema é para quem mora próximo e precisa utilizar o trecho para as necessidades diárias. Os moradores relatam que o valor ainda é alto. Muito difícil para passar ali. Então é um absurdo eles não deixarem. Tem que ter um acordo. A população já está revoltada com isso, entendeu? Antes do início da cobrança de pedágio, a Procuradoria-Geral da Prefeitura de Inhapim protocolou uma ação na Justiça Federal, reivindicando isenção ou descontos no pedágio para os moradores próximos. No entanto, até o momento não houve resposta e a cobrança segue normalmente. O jornalismo do Super Canal enviou uma nova solicitação de resposta para a concessionária, em busca de informações se os moradores serão beneficiados com algum tipo de isenção, mas até o fechamento dessa reportagem, não recebemos o retorno da empresa.